Ah, é só me ligar Você anda mais, tudo bem Pode deixar Ah, valeu pelo presente É demais Você merece Ah, leve de calçalado, eu vou aí, tchau Mano, se você me dá um pedro Eu vou ligar tipo um bar Esse é do grande de pedidos Tipo um hotel Tá, esse é do hotel Esse cara é o melhor Mano, eu vou dar uma olhada nisso Agora é que a cidade inteira conta comigo Nosso aplicativo é o mais popular em Nova York agora Vem ali, é sempre o que acaba de ajudar o seu cliente Ele sabe que você é você, né Eu quase dei uns horas, mas mantive o espaço Eu vou checar o aplicativo assim que o Atabaque diz Tchau Cara, quanto carisma no mesmo jogo, velho E aí, vocês estão a me recomendo Eu quero ver também o que vocês estão a dizer Eu sei que eu não vi quando eu perguntei antes, mas Aí eu tento ver agora Tchau 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 Deixa eu acabar E o último Tio, o tio disse que é quem lidera isso Normalmente eu bato ele com o tinto da pistola Aí já era E o tinto que deu Malte, graças O Magalha ele não tem prender algumas vezes Claro, não só o Magalha Não tem outras De figurinhas carimbadas Do teatro E a gente vai enfrentar Vamos lá Vamos lá Esses alienígenas aí Que vão aparecer bastante E alguns diferentes mais pra frente Da moto Vamos lá 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 O que é isso? Essa fase aqui é o comecino com o Cadillac Ciccensauro, né? Outro mundo que se sacou na hora, assim, dele. Ficou muito bom, assim. Eu sou muito fã, eu diria assim, que maravilha. Ficou muito rigoroso. 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 Ficou R frames. Ficou muito rigoroso. Ficou manteiga corporal Jesus. Ficou todo vapor. Ficou muito rigoroso. Ficou muito rigoroso. Ficou muito rigoroso. Ficou moralismo. Ficou 굉장히. Ficou moralismo. Ficoualtro D tecnologia. Ficou important紅 diametra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.